Pergunte a uma mulher a sua idade, pergunte a um homem o seu salário, mas nunca, em hipótese alguma, pergunte ao Haluca se você está gravando a cal pra te humilhar. Fala casadas, Biel aqui, bom, recentemente aconteceu uma treta entre microcelebridades que parecia mais uma briga no Twitter, e se você tá por fora eu tô falando entre Janelle e Haluca. E aqui eu vou dar meu ponto de vista sobre essa treta, mas sem aquela putaria de exceção em minha opinião, eu vou dar aquela boa e velha surfada no hype. Acho ruim? Não. Pra começar a vez pelo começo, eu vou tentar te explicar mais ou menos o que aconteceu, embora você já deva saber. Ele mexe, o Haluca posta vídeos no canal dele e não calca algumas pessoas, sabe? E nisso ele tenta trolar entre muitas aspas essas pessoas. E nessa brincadeira, entre aspas pra caralho, ele já fez vídeos com o Hulk PR, blusão e a mãe de um moleque aleatório. E sinceramente, eu sempre pensei que fosse fake, mas depois que eu vi a resposta do Janelle, eu fiquei tipo... Mas voltando aqui pro assunto, o Janelle e o Haluca conversavam, sabe? E nisso o Janelle tava tipo... E o Haluca tava tipo... E eu tava tipo, caralho, que fome. E nisso uma caralhada de canal começou a fazer vídeos sobre, eu percebi que eu tava perdendo esse hype, véi. Mas tá, primeiro de tudo, eu acho um fogo no cu, pessoal, presta atenção só nisso, sendo que o Haluca já fez umas coisas meio estranhas. Tipo quando ele brincou com os sentimentos da mãe do moleque e do server dele, tá ligado? O cara literalmente trouxe um meme da internet pra vida real e chegou um ponto onde o blusão, mano, o blusão foi ilúcido. E o mais foda é que o Haluca não consegue entender o erro dele, mano. Porque se ele chegasse, assumisse o erro e pedisse desculpa, era bem mais fácil, acho que assim a treta acabaria bem mais rápido. E tipo assim, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, sabe? Mas eu acho que se expor uma cauda de uma pessoa sem a permissão dela é um crime. E se eu não me engano, o próprio Janelle disse que vai processar o Haluca. Mas ok, agora eu vou entrar nos meus pontos, que é a parte que eu mais gosto. Beleza, mano, com toda essa treta, mano, essa repercussão é extremamente prejudicial pro Haluca. Porque querendo ou não, mano, ele perdeu toda pessoa que quer entrar em contato com ele com medo de ser exposto. Porque, mano, se você sabe que ele grava as chamadas, você acha mesmo que alguém vai querer chamada com ele depois disso? Bom, pelo menos eu não iria. Na verdade, até iria pra ganhar hype. Quero viver do YouTube, véi. Puta que o Janelle foi muito burro, porque ele sabe dos vídeos do Haluca e mesmo assim foi. Outro ponto, esse aqui eu li no comentário do vídeo do Utopia. Foi que no primeiro vídeo resposta, o Haluca disse que tinha um arquivo bruto da Cal. Já no segundo vídeo ele falou que não tem, sabe? Esse aqui eu achei até um pouco engraçado. Foi que o Janelle fez o vídeo tudo calmo, sereno. Enquanto o Haluca pareceu que tinha tomado café com o Red Bull. Mano, o cara tava puto pra caralho. Mas eu espero que o Haluca veja o quão estranho é o conteúdo dele, sabe? Onde ele praticamente força exposit, sabe? E isso sim é um puta problema. Mas, enfim, foi isso. Eu queria agradecer pelos 217 inscritos. Eu fiquei muito feliz de ter pego. Eu vou tentar melhorar a qualidade dos vídeos pra assim vir mais e mais pessoas, sabe? E assim eu ser mais conhecido também. E eu também vi que muita pessoa se incomodou com o meu tá ligado. E eu realmente tô tentando parar e eu peço desculpas. Mas é isso. Eu sou o Biel e esse aqui é só o meu ponto de vista e a minha opinião. E bom, caso você tenha gostado do vídeo, eu peço que você deixe uma crítica construtiva pra mim tentar melhorar. E assim a qualidade do vídeo também melhorar. Como ainda tô começando, é meio difícil pra mim ainda, sabe? Então, é isso. Se for crime é mais demais, eu sou traficante. Aê! E tem o número da Branca de Neve, dá um salve nela aí, tá? Peguei o zangado emprestado aqui pra nós dar um pião. Aê, malandro, tá de brincadeira? Nunca mais sei falar. Tá filmando essa porra aí, ô, cara. Tá uma pá de sinal.